Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital